Música Como dizia meu antigo grupo, quem é esse antigo grupo aí? Antigo Grupos África Brasil Hum, uma referência na história musical aí, né? Sim, muito forte Uma importância, né? Sim, nos anos 90, 90 pra mim foi... Acho que 90 e 2000 pra mim foi a melhor época do rap É? Do meu ponto de vista Você acha? Ah, era um rap muito mais informação, né, cara? Hoje eu vejo muita historinha da carachinha, os caras derrubando helicóptero, né? Enfim, mas cada um, cada um, cada um tem a sua história, né? Cada um vive a sua vida, cada um tem um ponto de vista diferente Não adianta eu querer aqui falar, não, você tem que cantar isso Isso tá errado É óbvio que cada um tem seu ponto de vista e eu respeito Eu vi o Marechal falando exatamente isso ontem, mano O Marechal é um cara que eu amo muito, irmão É um cara que eu tenho uma... Esses dias me perguntaram Pessoas que eu gostaria de ter um fit E eu falei que o Marechal era um dessas pessoas aí Pra mim é um cara muito correto Ele é, sensacional As ideias dele é muito legal, mano Não só em questão de música, mas Seguindo ele nas redes sociais, as coisas que ele fala, inclusive Ele falou algo nesse sentido aí Fizeram uma pergunta lá pra ele Falou assim O que você acha do rap e ostentação? E ele, mano, às vezes o esperado Quando você pergunta isso de uma galera um pouco mais antiga, né Aí você espera o quê? Vai escolachar Acho que o esperado é um pouco isso Ele falou, mano, não é a ideia que eu propago Ótimo Tá ligado? Mas eu respeito que tem alguém que tá trabalhando com isso Faz porque gosta Porque tá conseguindo viver disso, fazer isso E tem gente que ouve Então eu respeito Sabe o que acontece, irmão? Eu acho que assim, ó Eu venho de uma época que Na época, por exemplo, da MTV Eu lembro de um programa que eu fui fazer E a, se não me engano, foi a Sabrina Parlatoura Eu não vou te lembrar aqui Ela falou, ah, vocês fazem essa cara de marrudão Aí eu falei, num ato de brincadeira Mas também é real A gente falava sobre a terapia do limão A gente chupou o limão aqui pra meter um medo E assim, ó No meu ponto de vista Eu vi que muitos rappers fecharam as portas Então o lance de ganhar dinheiro E essa geração de hoje Tá sabendo ganhar dinheiro É óbvio que tem uma diferença muito grande Daquela época pra essa Porque aquela época Era muito mais Tinha muito mais preconceito com rap Tinha muito Pouca aceitação Como hoje Tipo, até da família Da pessoa que quer fazer rap Rapaz, eu tinha gente da minha família Que falava Já tive gente da família Que falou que rap Era coisa de Banda, essas coisas Essa coisa que você faz aí Hoje não Então, acho que assim Espaço É mais visto como arte, né? Hoje é visto como arte Então o espaço tá aí As pessoas têm que conquistar É óbvio que a gente O Gerê fala uma frase pra mim Quem? Gerê Um grande amigo meu O Gerê Legal Ele é VJ Ele é DJ Um cara Que é sensacional E ele falou Cara Eu tomei pra mim isso Essa frase, né? Eu falei pra ele Mano Essa frase é fenomenal A música Ou ela constrói Ou ela destrói Dependendo da mensagem Pode crer Eu brigo muito com o lance Da ostentação também Porque Essa geração de hoje Ela não tem essa maturidade Pra saber Muitas coisas Então você pega uma frase Por exemplo Uma música Que ela é contada do meio Pro final Com o lance de Ah, eu tenho hoje Meu cordão de ouro Tenho o meu Está ligado? O meu dólar, né? Os caras falam Então tipo assim Eu, por exemplo Eu Em 2017 Eu falo aluno Porque eu sempre fiz Desde que me conheço Com a gente Sempre fiz Lance de arte educador Trabalhei sempre com jovens E um dos meninos Deu um tiro na barriga De uma moça Né? E eu falei pra ele Fui lá Nas ideias O que é, irmão? Por que você fez isso? Ah, nós vemos os caras Cantando os bagulhos Correntando de ouro Mas é o crime É o crime Mas tá errado, irmão Você entendeu Quando eu falo Que a gente precisa Tomar cuidado Com o que a gente fala Com o que a gente Propaga Nossas letras Então é mais ou menos isso Ilude, influencia Influencia Eu conheço vários MCs aí Que pagam de carrão Tudo e aquilo Mas, cara Na verdade Muitos Muitos daqueles carros Correntona de ouro São deles Tem, existe Os que tem Óbvio que tem Então assim A gente vive Muito no lance De ilusão Hoje se preocupa Mais com o ter Do que com o ser Do que com o ser Eu preocupo mais Com a pessoa Eu gosto de olhar no olho Eu gosto de abraçar Eu quero ser canal De benção Na vida das pessoas Entendeu Essa coisa de ilusão De De Mostrar que tem Pra mim Não é o que eu gosto Mas eu respeito Eu acho que finds Uma vez Que tem Ou Não é o que eu sou